Eu estou me sentindo aqui a víbora do patriarcado, porque eu vou ser o homem que vai ficar interrompendo a Molly. Nenhum homem jamais teve a audácia de interromper Molly Bloom. E eu vou fazer isso várias vezes. A única coisa que eu posso dizer é que a gente combinou mais ou menos quando que eu vou interromper. Então, não é tão autoritário quanto possa parecer, mas simbolicamente é um lugarzinho desgraçado esse em que eu me encontro agora. Tenho certeza que vai ser divertido. Mas a ideia é que a gente possa ir explorando um pouco o livro e a performance disso tudo em tempo real aqui.